E aí pessoal, o dia das crianças aí, ó, a data foi mudada, pessoal, a gente vai começar o dia de sábado, também tudo divertindo aí, ó, a diversão aí, ó, eu quero agradecer as pessoas, né, dando pulo pra trás aí, ó, saia aquilo da criança, né, não tá sendo o dia, pessoal, tá sendo, mudou a data aí, primeiramente a Deus, né, mas mostra o dia das crianças aí, ó, a minha família, meus amigos, quero também aqui agradecer alguns comércios, divertindo, que nos ajudaram, né, isso aí pessoal, criança é assim, ó, aproveitar, brincar, né, tudo pulando aí, tem a criança menorzinha ali, ó, criança menorzinha, tá nessa parte, da criança, a menininha, menorzinha, né, é os menorzinha aí pulando aí, ó, tá na figa aí, ó, tudo despegando a vez pra pulando, pulando a pulando, pulando a maior ali, ó, a criança maiorzinha, aproveitando aí pra vocês virem aí, ó, nós estamos aproveitando aí, ó, o nosso amigo Não pode mexer na banana agora, tá certo? Quem comer a banana primeiro, quem comer a banana primeiro, vai ganhar uma bola, tá certo? Agora aquele que não comer a banana primeiro, vai me pagar 5 reais por cada banana. Olha, tô brincando. Pronto, deixa eu ver, eu vou ficar aqui por trás, que eu sou grande. Vocês aí, vocês prestem atenção pra não ter tabassa, tá certo? Eu acho que eu vou descer, é melhor. Porque pelo menos lá embaixo eu olho direitinho pra ver quem... Deixa eu ver aqui. Quando eu desejar, quando eu desejar, vou contar até 3. E quando eu desejar e você casca a banana, não pode deixar a banana cair. E não pode, e não pode, e não pode, tem que comer toda a banana, tá certo? Fica aqui na frente, aqui, tudo na frente pra gente ver, isso. Um do lado do outro, encosta mais aqui. Pronto, encosta aí tudinho, isso. Pronto, eu vou contar, viu? Vou contar. Um. Dois. Já. Pronto, vem pra cá, quero ver você de trás também. Isso. Isso. Vai comendo, vai comendo. Vai comendo, isso. O primeiro que comer vai ganhar uma bola. Cadê? Tem que engolir, tem que engolir. Cuidado, cuidado. Alboca, ganhou. Pronto, já ganhou, já ganhou. Os demais podem descer. Obrigado pela participação. Dias. Daquilo Cotias. Pronto. É neto de Zezico Tupo. É neto de Zezico Tupo, hein? Pronto, muito bem. Traga aí o presente dele aqui. Traga o presente dele. Pronto, obrigado. Agora eu quero... Deixa eu subir. Eu quero agora seis meninas. Seis meninas. Seis meninas. Isso. Pode trazer assim, mais ou menos tudo do mesmo tamanho. Isso. Pronto. Encoste aqui. Encoste aqui. Cadê? Cadê? Cadê mais? Tem mais. Tem mais meninas. Vem pra cá, vem pra cá. Olha ela aqui. Vem pra cá. Tá com vergonha por quê? Deixa as crianças brincar. A festa é delas. A festa é das crianças. Vem pra cá, vem pra cá. Isso. Chega aqui. Eita. Pronto. Mais duas meninas. Mais duas meninas. Pra quem é o presente? Que presente lindo, ó. Ó. Que coisa linda. Quem ganhar vai ganhar isso. Cadê as meninas? Mais duas. Mais duas meninas. Não. Mais duas desse tamanho aqui, ó. Duas. Desse tamanho. Que nome? Olha, Cecília. Quem é o nome? Suia. Da Silva. Muito bem. E o senhor? Mais. Eita, rapaz. Capricharam bem pra vocês. Tuxeram uma banana bem grande pra vocês, ó. Tem não, tem não. Essas daí deviam ser pras mães. Pronto, tudo certinho. Olha, o tio vai contar. Olha. Não pode derrubar a banana, tá certo? Cuidado pra não derrubar e tem que comer tudinho. Tá certo? Ó, vou contar. Presta atenção. Olha pra mim. Um. Dois. Três. Já. Pronto. Agora eu quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Muito bem. Muito bem. Recomendo. Recomendo. Cuidado pra não derrubar. Cuidado pra não derrubar. Diretinho pra não se engasgar. Muito bem. Eita, agora vai. Muito bem. Vamos embora. Vamos embora. Esse é o projeto Criança Feliz Ano Vez. Aqui no sítio Cotias. Vamos embora. Muito bem. No Magazine. No Magazine. Derrubar a banana. Não pode derrubar não. Muito bem. Muito bem. Tá se aproximando da reta final. Tá se aproximando. Tem que engolir. Tem que engolir. Tem que engolir. É um. É dois. É três. Vai engolir. Vai engolir. Vai engolir. A beca. Gooo. Que nome de novo? Brenda. Brenda ganhou. Cadê o presente de Brenda? Muito bem, Brenda. Vai lá. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais. Vem pra cá. Já virou tradição. Tem que ter festa com a mão também. Cadê? Tá faltando mais duas. Mais duas mamães aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Pega aí seis bananas. Seis. Seis bananas. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso. Vale ser mazua. Muito bem. Não tenha vergonha não. Mazua, mazua. Mazua mamãe, mazua. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Ah, pode ser vovó também. Pode ser vovó. Vem pra cá. Muito bem. Eu vou descer. Eu vou descer pra vocês ficarem aqui organizados aqui em cima. Cadê as bananas? As bananas. Pega dois brinquedos. Um pra menino e um pra menina. Porque eu não sei quem é quem. Aí quem ganhar, aí vai decidir se é menino ou menina. Isso. Pronto. Ó, não, pode agora não. Ó, organiza-se por favor. Juta. Não, junta aqui. Junta. Um do lado da outra pra gente ver a de trás. Porque senão a de trás vai jogar fora e vai dizer que você vai perder. É, então encosta, vem pra cá. Vem pra cá. Encoste mais um pouquinho, por favor. Encoste mais um pouquinho, por favor. Pronto, porque aqui tá apertado. Pronto. Ó, pessoal do canal diretório, tá? Nosso amigo Fábio, tá filmando também. Pessoal do canal parceira. Vamos lá. Vou contar até três. Vou contar até três. Pega bem legal aí, Aguinaldo. Bem legal, Aguinaldo. Que essas mães são danadas, viu? Me dá um trabalho na todo ano. Vamos lá. Tá com fome, né? Eu tô rindo. Eu vou contar, tá certo? Quando eu dizer já. Tá certo? Não pode antes de eu dizer já. Tá certo? Já. É pra engolir, viu? Pra engolir. Pra engolir. É pra engolir. Tem que engolir. Tem que engolir. Tem que engolir. Negolir. Tem que engolir. Agora sim. Agora pra ele. Fica aí sim, meus outros, Mestre. Cuidado. Não é pra não cair. Felizinho demais, viu? Cuidado. Mestre. Valeu. Obrigado pela participação. Vai, Mestre. É menino ou menina? Menino. Menino. Tá aí um presente pra menino aí. Vai, come. Não, fica aí de cima. Cadê? Cadê o presente? Pra nada pra comer. Pronto. Tem mais, tem mais. Que nome é? Maria. Maria dos 5 dias. É. Muito bem. Deus abençoe. Obrigado pela participação. Juta aí, juta aí. Agora, vamos bagunçar isso aqui, esse mel aqui, ó. Quero esse mel livre aqui, pra gente colocar o pessoal pra pular saco agora. Vamos pular saco. Só mudando aqui à noite e tem muito forró pra vocês, tá certo? Lá no parque principal. Até o início. Pronto. Agora, começa o pular saco. Aí, pessoal. Pular saco, esses meninos, né? Tá se reunindo aí, ó. Adão vai dar um saco. Esse saco tá sendo dado os meninos aí. Se eu pular saco agora, a dele é seu amigo Edson aí, organizador esse aí. Tá dando saco. Todos os anos aí, para a festa, né? Aí foi mudado o dia, pessoal, a data. Foi mudado o dia do... Vai pular não? Hoje não? Qual é um sacinho, rapaz? Deixa eu dar a distância aí. Aí, ó. Ó. Deixa eu ir pra perto aqui do microfone. Aí vocês afatam, só vê, pra não machucar. Deixa eu ir pra frente mais, porque são um pouco. Ó, o primeiro que chegar aqui... O primeiro que chegar aqui... Já prepara já o presente pro menino. Ó, vamos lá. Bota a mão no meio. Bota a mão no meio. Bota a mão no meio, vai. Beleza aí. Vai, velho. Ó. O primeiro que chegar aqui vai ganhar pra ganhar. Tá certo? Valor. Agora é o seguinte. Vocês cuidados. Pra não cair. Tá certo? Tem que chegar aqui com o saco. Tá certo? E pode chegar sem saco não. Tá no meio, tá no meio. 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 Que bom. Que nome? Juan. Juan Dico Dias. É. Muito bem. Cadê? Pronto. Pega uma bolinha ali. Agora? Pega uma bolinha ali. Agora eu quero cinco meninas. Maiorzinha agora. Agora é malzinha agora. Malzinha. Dois. Três. Já. Vai. Pura. 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 1igo. Hai. Pura. 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 É menina ou menina? Menina! Como é o nome? Larissa! Larissa! Dá um presente pra Larissa! Pronto! Não! Aí tu me quebra! Isso é que é importante! Isso é importante! É... Agora eu quero sim! Na cotagem comigo, viu? É um... Trata, Geri... Três... Valendo! Desce para lá! 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 O ano passado parece que não me engano, tu goou mesmo! Segundo ano consecutivo! Larissa, amiga! E como é que tu arranca? Desce para lá! Vou caí! Desce para lá! Não é ela mesmo! Desce para lá! É um menino ou menina? Menina! Desce para lá! Desce para lá! Está aqui para a menina. Simbora. Tá bom? Agora a vida das crianças pequenas. A vida das crianças pequena aí, ó. Vamos simbora. Um. Dois. Quanto a dizer já, viu? Quanto a dizer já. Está tudo certinho, tudo prontinho. Está certinho mesmo. Então está valendo. Vamos simbora. Tem que tirar o saco. 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 Que nome? Eduardo. É da onde? Cutias. Pronto. Vem cá, traz um presente para ele aqui. Para Eduardo de Cutias. Chega. Moral. Muito bem. Vamos simbora aqui. Deixa eu segurar esse saco aqui. Esse amigo durar há quantos anos? Já há um bocado de ano. Treze anos que vem fazendo festa lá no alto da Tunité. Então a festa dele também é grande, tá certo? Essa aqui é fichinha perto da dele. Lá é muita coisa que é muitos anos, tá certo? Então... Tem setecentos presentes. Tem setecentos presentes, tá certo? Lá no alto da Tunité, tá certo? Então amanhã a partir de três horas, não é isso? Todo mundo lá na festa do nosso amigo do ar. Eu vou tá lá ajudando vocês, brincando com vocês também. Espero, né? Se Deus permitir, a gente tá lá dando aquela força. Nosso amigo do ar, tá certo? Amanhã a partir das três horas no alto da Tunité. É... Mais uma menina... Agora abre... Cadê as meninas? Pode ser grande, pequena, não tem problema não. Vai... Cadê as meninas? Cadê as meninas? Cadê as meninas? Eu vou pensar... Na mão... É... Pra facilitar... Abaixar... Tá pequena, né? Tá cozinhado. Eita... Bota... Bota a mão pra trás... É uma mão pra trás... É uma pra trás... É uma pra trás... E a outra segurando a colher. Bota a mão pra trás... Bota a mão pra trás... Não pode botar a mão pra aqui não. É só uma. É... É só uma. E se perder, não chora não, viu? A gente fica com a batalha... Se perder, não chora não, viu? É só uma... É só uma... Ó... Quando eu dizer... Tá, tá certo? Olha... Essa... Essa brincadeira é o seguinte... É... Olha... Essa brincadeira aí... Tu vai, hein? Pega mais um ovo aí... Pega mais um ovo agora... Pega mais um ovo agora... Pega mais um ovo aí... Pega mais um ovo... Pega mais um ovo... Pega mais um ovo... Pega mais um ovo... Olha... Estamos preparados... Tá tudo certinho... Pronto... Se prepara aí... Como eu dizer já... Vem devagar... Pra não cair um ovo... Cai um ovo... Perdeu... Tá certo? Aí a gente já vai juntar as pessoas... Pra fazer a prova... Tentando... Um... Dois... Três... Valendo... Vem embora... 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 que nome? Mireles Mireles é da onde? do Dias cadê o presente de Mireles? o presente de Mireles cadê? segura aqui pronto Mireles obrigado agora vai ser a vida das mães a vida das mães bom, zero agora, zero pronto pronto, pronto, olha, já tá dançando pronto valendo vamos embora, vamos embora vamos embora, vamos embora vamos embora, vamos embora e agora? espera aí espera aí, espera aí levanta a mão que fala com as duas tu filmou é menina e menino traz um pro menino e pra menina pronto, aqui, as duas menino menina pronto pronto, pronto pronto, pronto se por acaso veja só se por acaso as ficha aqui vai sobrar com certeza vai sobrar aí a gente pode chegar e só dá pra algumas mães tá certo? que tem a criança em casa agora se estobrar agora se estobrar tá certo? cadê a senha? as senhas? as fichas aí aí tu vai pegando vai passando pra lá as crianças porque da outra vez não, eu cheguei agora eu cheguei agora não sei pronto vai dando número vai passando vai organizando ainda vai organizando ainda tu ajuda vai pra lá por favor vai passando pra lá pegando a senha é no sorteio não é um sorteio não é por ordem não quem pegar o número dos ex e pê não se preocupe com isso não que é por sorteio tá certo? vai passando pra cá por favor vai passando pra cá por favor vai ali por favor vai vai pegando vai passando pra cá por favor vai não desenrola fica tranquila pronto aqui já dei aqui pronto vai passando vai pegando e passando vai pegando e passando eu vou lá pro último da fila lá isso vai pegando e passando vai botou no último aqui vai ela pegou não? pronto vai tá as crianças velho oi oi oi